E aí, novinha! Vamos quebrar, mamãe! Que hoje eu tô topando tudo, pronto, tá se lindo e vê Tá querendo o que, novinha? Tá querendo o que? Quero fazer amor até o dia amanhecer Mas hoje eu tô topando tudo, tô solteiro, tô doideira A vida pra novinha que hoje tem bagaceira No quarto esfeirado do jeito que a gente quer Tá todo mundo, baby, tem rodízio de mulher Olha, não pode ter ciúme, que aqui é tudo amiga O lance é o lance, não confunda que dá briga Vai ter pra todo mundo, ninguém se desespera Se não tem o que eu quero, vou passar na cara dela Olha, me diz aí, novinha, o que você vai querer? Que hoje eu tô topando tudo, pronto, pra se livre e vê Tá querendo o que, novinha? Tá querendo o que? Quero fazer amor até o dia amanhecer Olha, me diz aí, novinha, o que você vai querer? Que hoje eu tô topando tudo, pronto, pra se livre e vê Tá querendo o que, novinha? Tá querendo o que? Quero fazer amor até o dia amanhecer Quebra, novinha! Olha, me diz aí novinha o que você vai querer Que hoje eu tô topando tudo pronto pra se livre e ver Tá querendo o que, novinha? Tá querendo o que? Quero fazer amor até o dia amanhecer Olha, me diz aí novinha o que você vai querer Que hoje eu tô topando tudo pronto pra se livre e ver Tá querendo o que, novinha? Tá querendo o que? Quero fazer amor até o dia amanhecer Mas hoje eu tô topando tudo, tô solteiro, tô doideira A vida pra novinha que hoje tem bagaceira No quarto espelhado do jeito que a gente quer Tá todo mundo, baby, tem rodízio de mulher Olha, não pode ter ciúme, que aqui é tudo amiga Um lance é um lance, não confunda que dá briga Vai ter pra todo mundo, ninguém se desespera Se não der o que eu quero, vou passar na cara dela Olha, me diz aí, novinha, o que você vai querer? Que hoje eu tô tocando tudo, tô com pra se lhe viver Tá querendo o que, novinha? Tá querendo o que? Quero fazer a dor até o dia amanhecer Olha, me diz aí, novinha, o que você vai querer? Que hoje eu tô tocando tudo, tô com pra se lhe viver Tá querendo o que, novinha? Tá querendo o que? Quero fazer a dor até o dia amanhecer Olha esse balanço, novinha! Vai!